Gente, hoje é sexta-feira, dia de coluna Mundo Pop aqui no Radiocast, Rodrigo James, que causa polêmica de novo. Diz ele que é o fim da Marvel. Eu já tô assim, eu já tô chutando balde. Diz ele que é o fim da Marvel. Rodrigo James, boa tarde pra você. Boa tarde, Fernanda Antonelli, comunidade radiocastense. Eu botei esse fim da Marvel, foi só pra polemizar, mas não é bem isso, né? Sabe aquela chamada, né, que a gente faz? Clickbait e tal, foi só pra polemizar. Seu dissimulado. Não é bem isso, né? Qual que é a história? Estamos aí, estreou, né, essa semana, Homem-Formiga e Vespa, Quantumania. Mas antes de eu chegar lá, vamos falar um pouquinho sobre, como a Fernanda bem gosta de dizer, sobre o esquema de pirâmide da Marvel. Esquema de pirâmide, né, gente? Vamos ver quantos filmes você teve que assistir, entender, fazer as conexões pra chegar nesse hoje. São bem mais de 20. Ah, tá. 20 filmes barra séries, né? Tá. O que que acontece? A Marvel vem aí já, muito mais de 10 anos, muito mais de 10 anos, fazendo seus filmes e séries na ordem e contando uma determinada história. Essa determinada história acabou no Vingadores Ultimato, que é o chamado, que era a Saga dos Anéis, né? A Saga dos Anéis, né? Dos Anéis, não, das Joias, desculpa. Saga das Joias. Então, essa saga terminou. E aí, a partir daí... Não sei nem o que que é isso. É, só as Joias do Infinito. Não vou entrar em detalhes aqui, quem assiste sabe, né? E aí, a partir daí, começou uma outra saga, que é a Saga do Multiverso. E aí, já tem vários filmes e a grande novidade dessa segunda Saga do Multiverso são as séries. Então, eles entraram no Disney Plus e você tem que acompanhar. Então, não basta você acompanhar no cinema, agora não. Você tem que ir ver um filme no cinema, na sequência você tem que assistir uma série, aí você volta pro cinema assistir outro filme, volta pro Disney Plus. Ah, isso é muito chato, né, James? Vamos combinar aqui? O fato é que... Chega uma hora que dá B.O. Dá B.O. Assim como você, muita gente cansou. Ah, é claro, gente. Muita gente cansou. Então, o que que tá acontecendo agora? Primeiro, duas coisas. Essa oficial. O ritmo vai desacelerar. Isso, o próprio diretor da Marvel, né? Que é o chefão da Marvel, que é o Kevin Feige, anunciou isso essa semana. O ritmo vai desacelerar um pouco. Então, a gente não vai ter um número de séries, principalmente, como a gente teve no ano passado. Já tem várias séries anunciadas aí pro futuro. Tem a segunda temporada de Loki, tem várias outras séries anunciadas, mas não vai ser aquela coisa, uma série uma semana, aí daqui a um mês tem outra série. Não. Isso vai desacelerar. Porque eles mesmos perceberam que tem muito conteúdo sendo feito e as pessoas não estão dando conta de acompanhar. Mas o outro problema, que esse pra mim é o problema mais grave, é que se você for pegar as séries e filmes mais recentes, você não tem nada memorável. Sabe fase de transição? A impressão que dá é que eles estão numa grande fase de transição. Então, pega aí os últimos filmes, tanto o Pantera Negra 2, quanto o último filme do Thor, o Doutor Estranho, o próprio Eternos. Tem uns dois anos aí de filmes e séries que você assiste e fala assim, o que está acontecendo? Não é só com a Marvel. Porque já existe uma discussão no meio do cinema que existe uma crise de criatividade. em se tratando de blockbuster. O que é o blockbuster? É o filme Pipoca. É o filme que a gente vai ver no cinema, que dá bilheteria e tal. No ano passado, aconteceu uma coisa muito engraçada. Que os filmes de maior bilheteria não tinham nada a ver com a Marvel, né? Então a gente teve o Avatar e teve o Top Gun Maverick, né? Isso acendeu um sinal, a luzinha amarela. Claro, né, James? Isso aí, você está ali o tempo inteiro fazendo. Assistiu esse filme, desse filme saíram quatro séries. Dessas quatro séries saíram três biografias. Das três biografias saíram dois documentários. Os dois documentários saíram duas novelas. Das duas novelas saíram duas minisséries. Haja criatividade para criar roteiro. Haja tempo que ninguém tem. Dinheiro também que ninguém tem. E outra coisa, você acaba ofuscando, talvez, no meio de toda essa pirâmide. Às vezes, um muito legal fica, passa batido. Por que isso? Porque é tanta série, é tanto filme, é tanta coisa, que a pessoa vai passar aquilo ali batido, entendeu? E a impressão que dá nesses últimos filmes, principalmente, é que eles estão usando cada um desses filmes para apresentar um ou outro elemento, personagem, que vai ter uma conexão lá na frente. E aí eu chego no Homem-Formiga. O Homem-Formiga, a Vespa, que estreou, está em cartaz essa semana, é um filme para apresentar um vilão, que é o Kang. O que é o Kang? É o novo Thanos. Quem viu a série, a saga anterior, o Thanos era o grande vilão, que acabou com o mundo, né? Destruiu metade do mundo e tal. O Thanos, a gente sabe, já teve um fim na história toda. Então, agora, existe um outro vilão, que é o Kang, magistralmente interpretado pelo Jonathan Majors, que é um ator fenomenal. O Kang já tinha sido apresentado na série do Loki, mas agora, esse filme do Homem-Formiga é para estabelecer. O Kang é o vilão, ele é o cara, e ele tem uma característica que ele consegue navegar entre os universos, o multiverso. Então, ele vai para um universo e ele destrói os universos. Então, esse é o vilão da Marvel, ele está apresentado, ele destrói os universos e tal. Esse filme é para isso, porque você vai me perguntar assim, James, o filme é ruim? Não é ruim. James, o filme é bom? Também não é bom. É aquele filme que fica no banho-maria e ele é todo ambientado no tal reino quântico, todo. O filme é 99% no reino quântico. Eu vi um título de um artigo outro dia, como é que é Miraram em Star Wars e Acertaram em Perdidos no Espaço. Isso, isso. Perfeito. Esse aí foi a crítica do Roberto Sadoris. Anual, não é? É perfeito isso. Porque o filme, ele é a tentativa da Marvel de fazer um Star Wars. Mas não deu certo. E assim, é uma sucessão de clichês. E aí tem um problema muito grave, que eu acho que é um problema muito grave dos últimos filmes da Marvel, que são as cenas de ação. As cenas de ação são super genéricas. E se não tiver um diretor bom filmando essas cenas de ação, às vezes você não entende o que está acontecendo. Você não entende, mas peraí, quem está lutando com quem? Eu estou do lado de quem? Esse cara aqui está lutando ali. E sabe aquelas cenas grandiosas com milhares e milhares de soldados e não sei o que? Tem nesse filme, né? Mas assim, é tanto elemento na tela que cansa. E aí eu vi uma outra crítica falando exatamente isso. As cenas de ação me cansaram. E me cansaram também. Eu concordo com isso. Me cansaram muito. E, para piorar, esse filme do Homem-Formiga não tem, que eu acho que é aí o grande problema da Marvel, o que tinha nos outros dois filmes do Homem-Formiga, que é o lado humano. O que é o Homem-Formiga? O Homem-Formiga é um personagem, gente como a gente. Ele é um cara que colocou o traje e adquiriu um superpoder. Mas ele não é um deus, ele não é nada. É gente como a gente. Então, nos outros dois filmes, tinha essa história dele, do cotidiano dele. A gente entendia um pouco da vida dele, a relação dele com a filha, o que ele fazia e tal. Um pouco como o Homem-Aranha, né? O Homem-Aranha... Com o Bobby Maguire era isso, né? Isso, o Homem-Aranha é isso, né? O Homem-Aranha é o... Tem uma expressão do Homem-Aranha, que é o... The boy next door, né? É aquele menino que podia estar morando na sua casa ao lado e, de repente, tem poderes. Então, o Homem-Formiga é um pouco isso. E nesse filme, não. Nesse filme, a gente não tem esse lado. Perdeu-se, inclusive, grande parte do humor do Homem-Formiga. É um filme mais sério, né? Eu acho isso tenebroso. Eu acho isso tenebroso. Já tem uma mensuração, assim, público? Tá perdendo público? Aí que tá. Os filmes da Marvel, eles ainda estão dando a bilheteria. A margem diminuiu um pouco. Então, antes, dava um bilhão e meio, não sei o quê. O único filme da Marvel que chegou a um bilhão no ano passado foi o Doutor Estranho. Nem o Pantera Negra chegou, nem o Thor chegou. O Thor foi um fracasso, na verdade. Perveram a mão total com o Thor, né, gente? E aí, por que eu falo que a luzinha amarela já tá acesa? Por isso. Porque, até então, eles continuam fazendo filmes e tá dando bilheteria, por mais que os filmes estejam meio capengas, né? A partir do momento que não dá bilheteria, aí a luz vermelha passa a ser... A luz amarela passa a ser luz vermelha. Porque aí, peraí, tá tudo errado.